Olá pessoal, tudo bem? Começamos aqui mais um Sonora Viagem, o nosso programa dos sábados, todos os sábados 22 horas, aqui pelo site Tendência, a nossa revista eletrônica do Litoral Norte, sempre conversando, batendo um papo bem bacana sobre cultura, sobre produção cultural, literatura, música, enfim, com gente que tem história para contar, gente que faz história, gente que produz cultura. Hoje nós estamos aqui no último dia da Festa do Peixe, aqui de Tramandaí, aqui nos estúdios do Tendência e vamos bater um papo com duas personalidades bastante conhecidas aqui do Litoral Norte, um da música e outro da literatura, da poesia. O Adriano Lima, compositor, músico e o Gabriel Fernandes, que é poeta, escritor, membro de várias entidades, associações de escritores aqui do Litoral Norte e do Rio Grande do Sul também. Eu queria começar, o nosso papo hoje não tem música, não vai ser ilustrado, nós vamos só conversar, mas a nossa conversa sempre é sobre cultura, né? Então, esperamos que vocês gostem e eu queria começar com o Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Gilmar, prazer é grande. Vamos começar um assunto que tem a ver aqui com a própria festa do Peixe, que está no seu encerramento, mas que tu foste um dos caras que ajudou a criar, né? A feira do livro aqui de Tramandaí e que agora tem sido, está inserida na festa do peixe já há algum tempo, eu não sei exatamente há quanto tempo, mas de qualquer maneira tem sido uma das atrações, né? Da festa do peixe, a feira do livro. E uma das coisas que me chamou a atenção é que tem bastante livrarias aqui. Nesses tempos de mundo virtual, né? E que muita coisa está indo para a internet, né? E que muita gente está tomando conhecimento e lendo, inclusive, e se apropriando da informação através dos canais, das redes sociais e tal. A literatura, né? O espaço da cultura, da escrita, né? Do livro, que eu considero muito importante ainda, ela está garantida e tem, me parece que tem um bom espaço aqui na feira do livro e que Tramandaí e o Litoral Norte têm tido bastante livrarias. Eu vi, pelo menos aqui na feira, bastante livrarias. Não sei se é só na feira, se elas vêm especialmente para a feira ou se tradicionalmente a gente tem aqui no litoral bastante público, né? Livrarias e gente que gosta de ler e de acompanhar a literatura e a cultura. Tu que é um cara da música, mas que tu ajudou na criação da feira. Gilmar, eu te diria assim, eu, na verdade, dentro da área da música, eu tenho uma ligação muito forte com a palavra escrita. Sim. Porque eu sempre escrevi letras, né? Eu sempre compus. Então, o meu lado poético, digamos assim, né? Sempre foi muito forte. Também acompanhando a questão de intérprete, de cantor, que é talvez o meu dom maior, o que eu mais exercitei na vida, né? Foi cantar, mas eu compus muito também, né? Tanto musicalmente quanto letras. E sempre fui um cara apaixonado pela palavra escrita, pela leitura, pela literatura. Tenho uma bela coleção de livros em casa, uma modéstia à parte. Gosto muito disso, né? E quando, em 2001, eu fui convidado a assumir aqui em Tramandaí a pasta da cultura, uma das minhas primeiras preocupações foi criar uma feira do livro em Tramandaí. E naquele momento, a feira acontecia na praça, no centro de Tramandaí, na Praça Leonel Pereira. E era o maior evento de cultura do estado do Rio Grande do Sul no período do veraneio, né? Então, foi um evento que ele já, na sua segunda edição, ele criou uma uma expectativa, assim, muito maior do que se imaginava, né? Na segunda edição já. Se tornou um evento gigantesco, assim, num verão dentro da área cultural. E acabou a feira do livro. Eu te falei que a ideia é de 2001, né? Mas eu realizei a primeira em 2002. Ela se tornou uma cornocópia de cultura, né, Gabriel? Porque eu agreguei muita coisa à feira do livro, quando ela era na praça, né? Eu agreguei festival de mágica, festival de teatro de bonecos, música, poesia. Então, fui inserindo uma série de outras coisas dentro do espaço da feira do livro, né? E ela se tornou, realmente, o grande evento cultural do verão. E, até hoje, ela é, vamos dizer assim, a menina dos olhos, eu acho, né? Dentro da pasta, da cultura que ele tramando aí, a feira do livro. Ela tem uma simbologia e uma magia muito grande. Antes de passar para o Gabriel, ainda nessa questão da feira do livro e da literatura, né? Você que é um poeta, um músico, mas também um poeta ligado, né? Às palavras, às artes, à arte da escrita. Essa questão que é muito interessante, hoje em dia, você tem sentido que há uma dispersão maior de público com base no interesse pela literatura, pelo livro, pela palavra escrita, em função da internet, da dispersão, né? Que as redes sociais provocam no conhecimento, na busca pela informação. Ou você acha que nós vivemos um período de transição e que, daqui a pouco, o livro, né? A palavra escrita, ela vai continuar tendo o seu valor, o seu espaço e com tendências, inclusive, a se consolidar ainda mais forte. Eu vejo que as redes sociais, as mídias sociais, o mundo virtual, como tu citou, ele veio para somar demais a palavra escrita. Porque, em momento algum, ele deixa de ser uma palavra escrita também, né? Tu acaba estando lendo ali. No sentido, vamos dizer assim, da questão do livro em si, do papel, claro que se perdeu um pouco. Mas eu acho que, ainda assim, a mídia social está sendo benéfica. Porque as pessoas passaram a conhecer, por exemplo, o caso específico da poesia, dentro da literatura. Vamos pegar assim, ó. A poesia, ela era uma coisa quase que elitizada, né, Gabriel? Alguns anos atrás. Hoje, as pessoas curtem a poesia. E tu vê cada vez mais jovens, pessoas do cotidiano, assim, que pegam um guardanapo e escrevem uma poesia, fotografam aquele guardanapo e colocam na mídia social. Isso até é uma coisa usada bastante pelo Carpinejar. E é bonito, é lindo. Facilitou a disseminação, a divulgação e tal. E as pessoas passaram a... Proporcionou mais possibilidades de canais, de comunicação. Exatamente. Aí, o que acontece? Nós temos um Gabriel, por exemplo, aqui, um exemplo. A Fernanda está escrevendo muito bem, né? A Fernandinha Nunes, ela faz esse tipo de trabalho de escrever. Ela tem uma caligravia, por sinal, maravilhosa. Sou fã da letra dela. Então, a Fernandinha escreve. O que vai acontecer? Daqui um pouco, a Fernanda vai lançar um livro. E as pessoas vão ter interesse em comprar esse livro, né, Gabriel? Que já conhecem ela de onde? Do mundo virtual, das mídias sociais. Seja do Instagram, seja do Facebook. Como acontece com o Gabriel, como acontece comigo. Eu vejo com muito bons olhos, assim, a palavra escrita sendo disseminada também no mundo virtual. Há pouco tempo atrás, até... Não sei se o Gabriel sabe disso. Eu nunca tinha participado, Gilmar, de concurso de poesia. Só de festivais de música. Aí, o Paulo de Freitas Mendonça me mandou um convite, que é um festival a nível nacional de poesia. E eu pensei, bom, um festival a nível nacional? O que que eu, né? Mandei um verso que eu havia feito pra lá. Pois classifiquei e fiquei entre os primeiros ali do festival com um verso que eu compus, né? Então, são coisas que vai te possibilitando através desse universo gigante que a internet nos trouxe. Gabriel, o Gabriel Fernandes, que é um poeta, escritor, da nova geração aqui de Tramandaí, é de Tramandaí. E está lançando também seus trabalhos, seus livros. Sobre esse assunto, Gabriel, sobre a Feira do Livro, que você está participando mais diretamente também agora, esse ano, né? Sim. Eu estou recém chegando ao litoral. Eu sou um cara mais novo do litoral, mais novo que vocês aqui no litoral. Ainda estou conhecendo algumas coisas. Eu não sei qual foi a tua participação anterior, mas eu queria destacar a participação desse ano. Você está extremamente envolvido com a Feira do Livro aqui desse ano. Mas eu queria saber de ti sobre isso que a gente estava falando com o Adriano, sobre essa evolução do espaço para a literatura, para a poesia, para o escritor aqui nessa região. E também essa questão que envolve justamente a conquista de novos leitores, né? Nesse novo mundo, novos mundos que nós vivemos hoje, basicamente o mundo virtual, o mundo da internet, né? Onde tudo é muito... não é tão palpável, né? Como o velho livro escrito, né? E que você pega na mão e lê, e que bota na cabeceira da cama e tal. Como é que você vê esses novos tempos? Você que é um cara da nova geração aí, e que integra muitas entidades aí também, associação de escritores e tal. Bem, primeiro eu quero te agradecer, Gilmar, pela oportunidade de estar aqui no Tendência contigo, com o Adriano Lima, no Sonora Viagem. Dizer que eu tô bem feliz de estar aqui, tendo esse papo contigo e com o Adriano. Porque o Adriano é um amigo já de longa data, né? Me conhece desde criança. Eu fiz parte de um projeto também criado pelo Adriano, que foi a Oficina das Cores, que de fato foi o que me inseriu na cena cultural da cidade. Então eu tenho um carinho muito sincero pelo Adriano, ele sabe disso, não é porque tá na minha frente aqui agora. É verdadeira. E nós acertamos em convidar os dois, hein? É verdade. A ideia... E dizer que tu estás aqui com dois poetas. Um poeta das canções e outro poeta dos versos, né? E aquilo que o Adriano vinha falando realmente... E tu tem versos musicados já ou não? Tenho alguma coisa que virou música, né? Já tive alguns poemas que foram musicados pelo Pedro Guerra Pimentel, o Leandro, na verdade, né? O Pedrinho Guerra. Pelo Jorginho Domingues, pelo Marcelas Tiazara, pelo Robson Almeida dos Danadões, pelo Miltinho da Silva, pelo Ivan Terra. É, alguns poemas meus já foram musicados. E quando o Adriano falava dessa questão da palavra escrita, realmente a gente vê a palavra como um objeto, eu acho que maior, de capacidade de manipulação, né Adriano? Porque a gente pode usar a palavra como um texto, a gente pode usar a palavra como música, a gente pode usar a palavra na cênica, né? Tanto que hoje a gente está vendo, eu estou feliz enquanto brasileiro, enquanto leitor, de ter presenciado o ingresso do Gilberto Gil e da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. Porque isso é uma expressão máxima disso que eu falei, dessa questão de adaptabilidade da palavra, a arte em torno da palavra, de tudo que se pode trabalhar na palavra, né? Gilberto Gil e Fernanda Montenegro não são menos trabalhadores da palavra porque cantam ou porque a interpretam, né? São tão imortais da palavra quanto o Machado de Assis foi que somente escreveu. Então, eu acho que também, vindo de encontro ao que tu estás nos dizendo, da pergunta inicial, Gilmar, essa questão da internet está também ligada a isso. Porque hoje, como o Adriano falou, antigamente a poesia, a literatura como um todo era algo elitizado. Porque o livro sempre foi um objeto caro para consumo, não é mesmo? Então, quando a gente chegava nas casas, via bibliotecas, volumosas, numerosas, a gente via que eram pessoas de um staff social um pouco mais elevado. E hoje em dia, a gente vem percebendo que as palavras podem ser compartilhadas, né? A arte como um todo pode ser compartilhada de uma maneira mais acessível. Porque as pessoas compravam o livro, liam o livro e ficavam com a sua opinião guardada, né? Fechava o livro, estava ali com a sua opinião, com aquilo que ela assimilou do livro. Hoje não. Hoje, seja o leitor que lê o livro, ele pode muito bem ir lá na internet e dizer, compartilhar com os amigos. Bah, li um livro bom, assim, assim, etc e tal. Faz uma resenha. Ou então, se ele produz, ele vai publicar o poema dele, como a Fernanda vem fazendo, como a Rossana vem fazendo, né? Nós trouxemos as duas aqui na 18ª feira do livro, onde o Adriano é um homenageado especial. E também o Adriano vai lá. Esses dias eu estava vendo a reação. Eu me prendi mais na reação das pessoas do que na música do Adriano. Mas eu vi tanta gente, a secretária Alzira, várias pessoas comentando nos vídeos que o Adriano começou a publicar lá no Facebook, né? Então, isso é muito interessante. As redes sociais estão aí pra isso hoje. Claro que tem aquela coisa negativa, mas a gente tem que saber, como tudo na vida, saber sorver o melhor. Então, a gente vai usar a nossa rede social pra enchê-la de coisas boas. Vamos botar arte lá, né? E, claro, como nunca, hoje mais do que nunca as pessoas estão lendo, né? Porque tá aqui ao alcance da mão, seja literatura, seja qualquer outra coisa, a gente passa o dia inteiro com o celular na mão lendo. Então, as pessoas estão lendo muito hoje. Sim, o importante é ler, né? Independente da plataforma, né? Independente do que você está podendo utilizar para o acesso, para essa informação, né? Porque havia uma dúvida mesmo, né? Uma grande discussão que ainda persiste, né? Sobre esse caminho, esse futuro, né? Da questão da entrada da internet, do mundo virtual na vida de todo mundo, né? E na questão da produção cultural em si, da poesia, da música e tal, isso também sempre se discutiu, né? A gente sabe que o povo brasileiro sempre foi que teve dificuldade ao acesso, à leitura, ao conhecimento, né? A gente tem uma população, uma enorme parte da população pobre, com dificuldade de acesso, você citasse isso, né? Com dificuldade, inclusive, de consumir um livro, né? Um livro real, escrito, né? Em papel, de comprar. E hoje, possivelmente com a internet, isso foi facilitado. E talvez o conhecimento possa ser mais democratizado, né? Sem dúvida, sem dúvida, a gente vê hoje. Exatamente, que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essas perspectivas, essas possibilidades. Claro. Entrando nesse sentido... De como é possível tu levar mais a informação e mais a literatura e a cultura através das nossas plataformas. Claro. Hoje, por exemplo, acho que já é uma febre aí, o Kindle, aquele aparelho específico para leitura, que democratiza, sem dúvida, o acesso. Porque um livro físico, hoje em dia, está na média de 50 reais, né? E aí, se a gente vai comprar o e-book, ele está 20, 30, 10, né? A Amazon tem feito muito isso. Às vezes, eles têm até uma porção de livros gratuitos para baixar na internet, aí que pode se acessar através do Kindle, do tablet ou do próprio celular. E isso vem ajudando. E também ajuda a lançar novos autores. Porque muitas vezes a pessoa não tem... A gente, sabe, como artistas independentes, somos nós quem temos de custear os nossos lançamentos, né? Sejam as músicas, sejam os livros, sejam os CDs, os videoclipes, enfim. E a internet está aí para isso. A gente consegue ver hoje as pessoas lançam um livro digital, um e-book, e está ali. Não é menos livro do que um físico, né? O conteúdo é o que vale. E acho que, sem dúvida, isso serve muito para facilitar o acesso ao consumo cultural. Agora, como é que é a vida, Adriano, do músico independente, assim como do escritor, do autor independente, de certa forma? E quando se fala independente, se fala aquele que não está ligado aos grandes meios de produção, da indústria cultural, às grandes mídias, né? É aquele que vai trabalhando pelas bordas, né? Como uma grande parte da cultura brasileira, né? A maioria. É, a grande maioria, eu diria, que está fora da grande mídia, da cultura de massa, né? Que é aquela que é absorvida pela grande maioria, que vem através dos grandes canais, da mídia, da televisão, do rádio, né? Mas que hoje está tendo uma perspectiva, uma possibilidade também, e aí entramos novamente nessa questão da internet, né? Que, por um lado, democratizou as possibilidades, o acesso, né? Facilitou a disseminação. Por outro lado, também tem que ter um trabalho enorme para conseguir se organizar e entrar nesse mundo, né? E conhecer e poder trabalhar. A vida do músico, do autor, digamos assim, do artista independente, numa região que é próxima a um grande centro, que é Porto Alegre, grande Porto Alegre, mas que também não é um grande centro, né? É uma cidade, é uma região, o litoral norte, Tramandaí, Imbé, que, enfim, não é um grande centro conhecido cultural, mas, evidentemente, tem toda uma vida própria, né? E tem toda uma perspectiva e possibilidade de viver e de trabalhar com cultura, né? Como é que é para vocês isso? Gilmar, eu vou te responder isso de uma forma um pouquinho mais complexa, se tu me permite. Tu, como um grande conhecedor, principalmente da música gaúcha nativa, em todas as áreas, né? Tu, um grande jornalista, sem confete algum, e um grande crítico de música, que acompanha há muitos anos. O que é que eu vejo hoje como, talvez, uma das coisas mais interessantes em toda essa questão do mundo virtual na música? Há uns anos atrás, vamos pegar a nossa década de 80, os festivais, tu sabia quais eram os bons violonistas do Rio Grande do Sul? Tinha meia dúzia de violonistas bons, tinha meia dúzia de gaiteiros bons, né? Tinha aquele time de cantores que a gente conhecia, nosso time, ele e tal. Hoje, a quantidade de jovens, de rapazes que tem tocando muito violão, tocando muito a gaita, cantando bem, compondo bem, inclusive. Isso tudo se deve ao acesso, a possibilidade de acesso, de conhecer, de aprender, de ter onde pesquisar, de ter onde ouvir, de ter onde beber da fonte, né? Então, assim, nós aprendimos na época, lá na Pulperi, olhando o Zé Cláudio tocar, olhando o César Passarinho, né? Olhando o Osmar Carvalho, o Lucianel, quer dizer, um copiando o outro, um aprendendo com o outro. Hoje, essa gurizadinha aí, com 10, 12 anos, eles estão ali no telefone e eles tiram a... Ah, não, gosto do Adriano Lima, eles tiram as minhas músicas, vai, sai cantando, algum pouco estou tocando e cantando melhor que eu, 10 vezes. Então, assim, ó, essa possibilidade gigante que o mundo virtual trouxe de aprendizado criou uma, vamos dizer assim, uma geração totalmente diferenciada, tanto no gosto quanto na qualidade e na competência musical. Então, isso gera o quê? Competitividade, obviamente. Então, o músico, aquele um pouquinho mais da nossa época, ele está tendo que se reinventar de diversas formas para poder continuar ativo, né? Vamos dizer assim, no meio, junto ao público. Porque essa gurizada também tem muito mais a facilidade de lidar com essa ferramenta. Esse é o mundo deles, né? Mas eu, sinceramente, só vejo com bons olhos, só vejo coisa boa. Tu, antigamente, não tinha os clipes, por exemplo, com a qualidade que tu tem hoje. Tu vê um grupo como o Quarteto Coração de Potro, por exemplo, fazendo trabalhos espetaculares, espetaculares, vídeos assim, para serem exibidos em qualquer lugar do mundo. e encherem os olhos e encantarem as pessoas. Não sei se tu assistiu, em Lages, Gabriel, existe um negócio chamado Corredor das Tropas, que é uma muralha da China, vamos dizer, que atravessa por dentro das fazendas, com aquelas taipas de pedra. Que, antigamente, os fazendeiros fizeram isso para as tropas que subiam de Sorocaba para São Paulo passar ali por dentro e, obviamente, não se utilizar do restante da fazenda. Mas isso é um lugar divino, lindíssimo. O pessoal fez um DVD, um vídeo lá chamado Folcloreando, nesse Corredor das Tropas, com drones. Olha o drone, que coisa mais linda. Quando que se ia ter uma imagem aérea, uns anos atrás, só se tu pagasse um helicóptero. E olha o Lenny, não tinha. O músico comum não tinha isso. Então, assim, tu olha, aquilo é uma riqueza, Gilmar. E uma coisa para mostrar o nosso sul, o sul do mundo, a nossa música, a nossa linguagem, a nossa milonga, o nosso chamamé, a nossa samba, para o mundo inteiro. Através dessa possibilidade gigantesca que o mundo virtual hoje, através dessa democratização, da qualidade, nos trouxe. Gabriel, o que tu nos disse sobre isso, então? Sobre a vida do artista, do escritor, independente, autônomo, aqui pela região de vocês. Você que participa do sarau muito legal aqui na cidade, que acontece aqui na região, o Sarau Coteando. O nome é bom, né? É, Sarau Coteando. Sarau Coteando. É bom. E que vocês podem levar a poesia, o poema, a literatura que vocês fazem, que vocês produzem pelos teatros, pelos bares da cidade. e também a música, vocês agregam sempre a música junto, né? E como é que é essa vida? Foi facilitada? Está cada vez melhor? Está cada vez mais acessível? Ou as dificuldades são grandes? Como tu disseste, nós não somos um grande centro, mas nós somos um polo. porque nós temos muita gente boa aqui em diversas áreas. Na música, agora eu estava ouvindo o Adriano falar, enquanto ele falava eu vinha me lembrando. Olha os clipes maravilhosos do Chão de Areia, sabe? Os clipes dos Danadões, o Rodrigo Pratos, que agora foi para fora do país, mas saiu daqui, né? Enfim, tanta gente, até a gente peca porque esquece de citar os amigos todos, mas de uma maneira ou de outra todos estão representados nestes que a gente falou, porque o orgulho é o mesmo. E essa coisa da independência da produção, ela tem que ser um pouco ousada, porque se a gente não insistir, não vai acontecer, não é? O sarau coteando, quando a gente começou a produzir o sarau, a gente tinha um espelho muito no que é feito lá no Bar Ocidente com o sarau elétrico, né? Da Katia Suma, o professor Fischer. Isso aí. E aí, quantas vezes eu saí de Tramandaí para ir a Porto Alegre assistir o sarau? E aí eu pensei, pô, mas não deve ser só eu que gosto disso. E nós começamos, esse é o terceiro ano do sarau coteando, né? E para ver como a coisa vai devagar. Esse é o terceiro ano, mas é o primeiro em que o sarau coteando começou a ser contratado, começou a ser requisitado, seja pelas feiras de livros, pelas prefeituras municipais, onde a gente já vem excursionando aí Imbé, Capão da Canoa, Osório, Tramandaí, como nos bares da região, né? Já estão separando um dia na agenda para que a gente faça isso. É muito tradicional que os nossos pubs, os nossos bares aqui tenham música ao vivo. Isso é de praxe, não é mesmo? Mas agora a gente já está percebendo que os bares também estão colocando na agenda um dia para o sarau, né? Para a palavra interpretada, para a palavra falada. E ontem, no dia 16, eu sei que o programa vai ao ar no sábado, né? Mas no dia 16 de julho nós fizemos um sarau e eu levei somente letras de canções para fazer justamente esta relação entre a palavra cantada e a palavra falada. Porque quantos poemas já viraram música, né? Do Drummond, da Clarice Lispector, do Vinícius, os músicos foram lá e adaptaram. Mas também tem muita música que foi escrita no formato canção que pode ser poema, que a gente pode interpretar de uma outra maneira. A letra, desculpe te interromper, Gabriel, mas eu acho que a letra da música popular brasileira, a canção, né? Ela acabou se tornando quase um estilo, um gênero próprio, em especial. Uma poesia cantada, né? A partir de uma criação ou ligada com a composição, com a melodia, a pedido, né? Muitas vezes o músico faz uma melodia e pede para um poeta colocar a letra e outras vezes o letrista, né? Que acabou se tornando uma figura nova, independente do poeta, um letrista, né? Que é um poeta de canções, né? Com base nisso, Gilmar. Uma canção, uma letra e entrega para o músico musicar. Com base nisso, Gilmar, eu vou te dizer uma coisa. É um pensamento meu, numa opinião não tão ignorante, mas como professor de literatura que eu sou, eu acho que o Brasil, acho que o Adriano até vai concordar comigo, o Brasil não ganhou nenhum Nobel, né? Somos um país que não tem nenhum Nobel. E nós não ganhamos Nobel na literatura com Vinícius, com Drummond, com Quintana, com Clarice, com Cecília, com a era de ouro da literatura brasileira na década de 80, né? 80, 90. Foi um período muito rico para o país. O Adriano falava da década de 80, os músicos, os escritores. Foi um período riquíssimo da produção cultural no Brasil, que hoje, quando a gente vai estudar os referenciais teóricos, o cânone, cita-se a década de 80 como a literatura contemporânea. Não. Literatura contemporânea agora, hoje, né? A gente ainda não tem uma... Não se estabelece um padrão fixo sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que hoje, já que a gente não ganhou o Nobel de Literatura com esses nomes, para mim, hoje, os nomes que estão mais próximos de receber o Nobel de Literatura no Brasil não são os escritores. Tem escritores que merecem? Tem. Mas eu acho que os que estão mais próximos de receber o Nobel de Literatura hoje são aqueles cantores, compositores que também escrevem. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu acho que esses três nomes são os nomes que estão mais próximos de receber um Nobel de Literatura hoje. Há exemplos do Bob Dylan, que recebeu o Nobel de Literatura. Basicamente pelas canções, apesar de serem escritos alguns poemas, livros, né? Mas ele recebeu muito pelas canções, pelas letras. Exatamente, exatamente. Então eu acho que é isso. Esta relação, que daí a gente vai voltar lá para o início da conversa, falar sobre a palavra, a possibilidade de se trabalhar com a palavra. Só, deixa eu abrir um parêntesinho, eu sou apaixonado e fui três vezes ao Chile. Eu adoro, eu sou louco pela Cordilheira dos Andes, na verdade, né? E eu pelo Chile. Aí, tu chega no Chile, o Pablo Neruda é o Pelé do Chile. Exatamente. É o Pelé, entendeu? E ele recebeu o Nobel de Literatura, né? Mas ele é o, ele é assim, ele é a figura máxima do Chile. Tudo que tu chega lá tem Neruda. tu vai pegar uma lembrança, uma camiseta, ou não sei o que, Pablo Neruda, e era um poeta, né? É, um poeta. Um poeta. Então, assim, nós, esse referencial, quando eu disse, maior, ah, que é o grande ídolo do Brasil, Pelé, talvez, né? Mas mesmo assim, ele não é aquela figura icônica como é o Pablo Neruda para o chileno, para o Chile. Latente, né? Tão latente isso, realmente. isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? E isso eu acho que está ligado a uma série de outros fatores. Por exemplo, assim, tu chega em Santiago, tu vê, assim, aquela juventude pujante nas praças, deitada na grama, lendo livros, você sabe? É uma coisa que te chama a atenção. É diferente do que nós temos aqui. O momento cultural deles é totalmente diferente do nosso. Aí, eu acho que eles estão muito mais próximos de um país lá, tipo uma Inglaterra, né? Gilmar, me corrija se eu estiver errado, do que da América Latina. Então, por isso que eu acho que é um país que se tornou o primeiro lugar em cultura, né? Por essa questão de valorizar a palavra escrita, né? Valorizar a universidade. A mesma coisa acontece na Colômbia com Gabriel Garcia Marques. Sim, também, bastante, claro, claro. Com certeza. Bom, e se nós trouxermos pra cá citando nossos grandes poetas nacionais que tu lembraste bem, Gabriel, que fazem poesia musicada, que fazem letras de música e que são verdadeiras poesias, né? Que é Bom Chico, Caetano, Gil, todos esses gigantes, né? Da nossa música. E se lembrarmos dos grandes escritores também que tu tava lembrando, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa e Gracileno Ramos, né? Nossa, temos tanta gente que não ganhou o Nobel, mas que poderia ter ganho, né? E aí eu não tô falando isso como um... Claro que a gente se lamenta, mas eu não tô falando com vitimismo. É porque realmente eu não consigo entender se essa gente não ganhou um Nobel, quem vai ganhar, né? E aí se a gente parar pra pensar também, Vinícius, Quintana e Drummond não passaram pela Academia Brasileira de Letras. Sim, o Quintana foi negado, né? Foi renegado, né? Não foi aceito, né? A riqueza do Rio Grande do Sul na área da poesia também, né, Gilmar? Se nós pegássemos um aparício da Silva Rio, né? Eu ia... Justamente, tu tirou minha pergunta da boca aqui, eu vou aproveitar pra não perder... Gênios, gênios. O que seria, no caso das canções no Rio Grande do Sul, a canção, basicamente, a canção nativista, a canção regionalista, aqui no Rio Grande do Sul, toda essa história que a gente teve, a partir dos anos 70, se não tivéssemos as letras, as poesias musicadas de um aparício Silva Rilo, de um Jaime Caetano Brown, de um Robson Barenho, de um Sérgio Jacarello, Comar Duarte, tanta gente, né? Telmo de Lima Freitas. É genialidade, né? Que dão sustentação, né? A obra, né? Sem uma letra desses caras, sem essas poesias que foram musicadas, não teríamos essas obras. Telmo de Lima Freitas fez uma... Dentro de tantas coisas geniais que ele escreveu, ele escreveu uma que sintetiza pra mim aquela coisa do gaúcho da cidade, do cidadão, né? Que ele dizia assim, quantos invejam a vida do homem do campo, quantos recordam tropeadas sem nunca tropear. Este atavismo dormido na alma da gente precisa sentir uma ronda pra se libertar. Genial. O Telmo era genial. Eu tive a honra e o privilégio de ser amigo do Telmo. Quando eu gravei o meu CD Trover das Estrelas pela RBS Discos, desculpa falar o nome, quando eu gravei pela Orbit Music o meu CD, eu gravei duas canções do Telmo. Gravei o Linha da Vida e Preto, Velho e Celestino. Ele era um... Ele era um genial, genial, extraordinário. Agora, aproveitando o gancho aqui de estarmos falando sobre música, começamos com literatura, com livro e viemos para a música, que é a essência do nosso programa, basicamente, a questão da música e, obviamente, todos... todo o seu entorno, né? Eu queria saber de vocês o que pode ser feito aqui, Adriano, especificamente, para que a gente possa ter aqui, pela região, pelo Estado, como um todo, uma ampliação do espaço para a cultura, né? Através da retomada dos festivais, os festivais que agora estão aos pouquinhos sendo retomados em função depois de dois anos de pandemia, como aconteceu com todo mundo, não foi só aqui que os espaços, os teatros, tiveram que fechar em função da pandemia, os eventos como um todo, e agora, recém, estão começando a ser retomados e a gente espera que os festivais sejam um grande espaço, um espaço de mostra dos grandes talentos, uma perspectiva de visibilidade dos autores, dos novos autores e também os caras já mais conceituados, mais conhecidos, sempre como um espaço de trabalho e de renovação. você acha que os festivais que estão sendo retomados aos poucos, eles vão continuar sendo esse espaço importante que sempre foram ou eles vão ter que se renovar de alguma maneira com os novos tempos das novas mídias e tal? como é que você vê essa perspectiva de retomada dos festivais, principalmente os festivais aqui da região? Santo Antônio da Patrulha, Moenda, Atafona de Osório, aqui tinha festivais também em Tramanaí, em Bé, Maré da Canção e o Piala do Canto Xucro e o Eco dos Festivais. Aqui tinha o festival dos festivais, o Eco dos Festivais. Existiu aqui, exatamente. O Rio Grande Canto dos Açores e Capão da Canoa. Isso. Muita coisa. A Guarita em Torres. Isso. Foi uma edição só, a Guarita, na verdade. É, mas é um festival lindíssimo. Claro, claro. Eu vejo assim, Gilmar, eu tenho duas coisas bem diferenciadas para te dizer nesse sentido. No meu momento, eu, depois de, praticamente 40 anos quase participando de festivais, eu ganhei o primeiro festival do litoral. O primeiro festival que existiu aqui no litoral foi a primeira mostra nativa da música do litoral. A primeira mostra nativa do litoral foi um festival que ele teve em eliminatórios em algumas cidades e, afinal, foi em Palmares do Sul. Eu ganhei esse festival com uma letra e uma música minha com 16 anos de idade, chamada Marga Ucho. Foi a primeira vez que eu coloquei uma música em festival e ganhei lá em Palmares esse festival. Era o Piazinho, guri, 16 anos. Daí, com 18 anos, já fui para Porto Alegre, toquei para o Peri, enfim, aí começou a tornar uma história. Desses 40 anos de festivais que eu estou participando, neste ano, eu tomei uma decisão. Eu não mando mais música para o festival. Porque eu acho que, assim, o meu momento nesse sentido acabou, assim, sabe? então eu estou fazendo meus trabalhos para mandar, colocar em outras mídias, que nem o Gabriel disse. O Gabriel falou dos clipes do pessoal da cidade, Gabriel, vendendo meu peixe também, posso? Eu tenho uma página chamada Adriano Lima Gaúcho. Sim, o pessoal, hoje é uma grande saída, uma necessidade, você fazer clipes, fazer sídia em YouTube, você trabalhar, casar a imagem com o vídeo, um documentário. Sim, eu criei uma página agora faz pouco, chamada Adriano Lima Gaúcho, no YouTube lá, e já estou com uma quantidade grande de vídeos lá e trabalhos, e eu quero ir aos poucos resgatando essas músicas todas que eu cantei em festivais. Várias delas que tem registro fonográfico em vinil, mas que não tem da época filmagem, como é hoje, todos os festivais tem. Vai direto para a internet na nossa época, não, que pena, né? Então, eu estou resgatando isso. Muita dificuldade, aí vai uma tristeza e uma crítica, sabe? Apesar de eu gostar muito, mas programas, assim, de nós temos de mídia, falar o nome, sem problema algum, acho, como o Galpão Crioulo, por exemplo. Eu acho que eu participei, sei lá, de mais de 50, 60 edições do Galpão Crioulo. Eu fui um dos pioneiros dos Galpões Crioulo ao vivo no interior do estado, em Passo Fundo, em Santiago, em Santa Maria, olha, em horrores de lugares. e eu hoje não tenho acesso a isso. A esse conteúdo? A esse conteúdo. Aí eles disseram, não, tu entra no Globoplay que lá tem tudo, tu entra lá, não tem tudo, tu não acha tudo, entendeu? E assim, então, é a tua história, a tua arte, a tua música, e isso é uma coisa que ainda está faltando ser, como se diz, faltou ter... Resgatada? É, resgatada, não, democratizado. O artista, acho que tem que ter direito ao seu trabalho, à sua arte, à sua imagem, Tem que ser disponibilizado, gratuitamente, vinha a possibilidade, ao público, gratuitamente, mesmo a possibilidade do autor em resgatar isso para cima. Sim, eu queria ter esse trabalho, por exemplo, lá do Galpão Crioulo, todas essas gravações, do Galpão Nativo, enfim, de tantos programas que a gente fez, para colocar no meu canal do YouTube. Eu acho que isso seria bom para as pessoas, para o público, é só lutar para a cultura, né? É enriquecedor para ti também, na tua trajetória. Exatamente. Vou citar um exemplo do que aconteceu agora, o Gilberto Gil fez 80 anos, completou 80 anos, e ele criou, através de uma plataforma do Google, um museu digital, virtual, com toda a trajetória dele. E aí tem clipes, tem fotos, tem tudo. E aí, para qualquer outro artista fazer isso, precisa realmente que se tenha disponibilidade disso, o acesso, para que ele possa construir a sua página, o seu material, de uma maneira mais robusta. Mas eu quero responder a pergunta do Gilmar. Como eu vejo os festivais hoje? Eu acho que os festivais precisam, em primeiro lugar, receber a valorização devida. Então, tipo assim, a grande parte das cidades, dos mais de quase 500 municípios do Rio Grande do Sul hoje, tem algum teatro, algum cinema, alguma casa de espetáculos que se adequam mesmo a um evento, tipo um festival, que dá o devido espaço com valor para o músico, para a arte e para o público, principalmente, que vai assistir. Os caras pegam, fazem o festival lá no ginásio, no lonão, não sei aonde, qualquer canto. De qualquer jeito. Isso é um dos fatores. Eu acho que os teatros precisam ser mais democratizados para o artista do Rio Grande do Sul. Ser abertos mesmo, entendeu? Para ter espetáculos. Nós temos 500 municípios, imagina assim, tem cidades que têm um, dois, três espetáculos num teatro maravilhoso por ano. Por que as prefeituras não criaram um projeto, por exemplo, fazer um, dois espetáculos por mês num teatro? Vamos pegar lá Pelotas, por exemplo, no 7 de setembro lá, um teatro maravilhoso, fazer dois espetáculos por mês, por exemplo, com quatro músicos gaúchos. em 12 meses você vai estar dando espaço para 24 músicos do Rio Grande do Sul fazerem shows. Aí você imagina assim, se você pega isso por quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, nós teremos um mercado autossustentável aqui dentro, que não dependeria do quê? Dessa, e a grande verdade é essa, dessa merreca da ajuda de custos dos festivais que hoje os músicos vivem. Lá na década de 80, Gilmar, e você acompanhou isso, a ajuda de custos dos festivais eram 13 mil reais, continuou 13 mil reais até hoje. Os caras não conseguiram passar nisso. O músico do Rio Grande do Sul, por mais talento, mais competente que seja, não consegue jamais ter um cachê de um músico nacional de 100 mil, 50 mil, 30 mil que seja, entendeu? Então, essa barreira precisa ser rompida, sabe? Pouquíssimos artistas, e aí com uma estrutura que também necessita de uma verba bem maior, a título tipo uns serranos, monarcas, aí já entra em conjuntos de baile, na verdade, com uma estrutura, conseguem aí cachês de 20, 30 mil reais. Artistas do Rio Grande do Sul maravilhosos aí, até hoje estão tocando por 5 mil. É, essa é uma discussão também que sempre se teve, né? A questão, porque é uma questão política, né? De vontade política de ter espaços, estruturas permanentes, teatros, espaços, enfim, casas de cultura, centros culturais, onde se possa fazer programações, desenvolver, não apenas eventos, eventos passageiros, em feiras, sei lá, festas, para que você tenha, aí, então, exige investimento de Estado, de município, exige, Porto Alegre mesmo, quantos anos se luta, né, pela manutenção dos teatros lá em Porto Alegre, é uma briga, imagino que isso acontece em várias cidades também, né, a dificuldade da valorização dos espaços culturais, não é, Gabriel? Sem dúvida, na verdade, a gente vem sempre, eu acho que, todo artista, todo ativista cultural, todo agente cultural, me parece que vem sempre lutando uma luta em glória, né, porque, olha só, o Adriano falou que quando os festivais começaram, o auxílio, né, a ajuda de custo era de 3 mil reais, hoje permanece, então, na verdade, nem se manteve, não dá nem para dizer que manteve, porque o desvalorizou, o real desvalorizou, o real daquela época para o de hoje, totalmente ruim, e quantas coisas a gente vem fazendo para ver patrimônios públicos que vêm sendo desmanchados sobre, por conta da própria ação do tempo, que não recebe a manutenção necessária, né, a estrutura toda, nós temos aqui em Tramandaí um último prédio histórico, a gente vem a trancos e barrancos sempre lutando para poder manter aquele ali para que ele não não suma da paisagem perdido aí pelos arranha-céus que vêm acontecendo e aí, de tempos em tempos, a gente precisa fazer uma manifestação para isso ou por conta da própria ação política, como o Gilmar falou, não vou nem citar agora aqui a questão de teatros ou de outros espaços, mas vamos para alguns patrimônios, como, por exemplo, o monumento a Miraguaia que tinha na entrada da cidade, na entrada da avenida da igreja em Tramandaí, o Gilmar é novo aqui, não conheceu, mas a Miraguaia, Gilmar, era um peixe abundante no rio Tramandaí, então havia ali uma espécie de obelisco que nos quatro lados do obelisco havia o símbolo da Miraguaia, esse peixe abundante aqui na região. Histórico, porque Tramandaí se fez da pesca, sumiu da paisagem o monumento às Miraguaias, o monumento das bandeiras, tanta coisa vem sumindo, e aí a gente precisa sim falar na questão da consciência patrimonial. Não precisa nem pegar o monumento para pegar árvores, figueiras tradicionais que nós tínhamos na cidade, que eram verdadeiros símbolos, árvores centenares que foram arrancadas para fazer um prédio. Não que não se deva fazer, não se deva crescer, mas algumas coisas precisam ser preservadas. Isso aqui não é falar contra o desenvolvimento, porque isso é natural, a gente não pode retroceder, mas para cada evolução que se valorize aquilo que é tradicional, porque senão nós nunca vamos conseguir construir uma história patrimonial da cidade, símbolos patrimoniais. O que a gente vai poder ter de patrimônio em Tramandaí hoje? Patrimônio imaterial nós temos muito. A tainha assada na brasa pode ser considerada um patrimônio cultural imaterial. A pesca colaborativa com os botos da barra é um patrimônio imaterial, porque depende de seres vivos para isso. Mas cadê os nossos patrimônios realmente concretos? É isso que a gente também precisa ter um olhar atento. Claro que a gente não vai barrar a construção civil, porque traz progresso para a cidade, mas de uma maneira equilibrada, fazer com que as coisas possam ser mantidas. Em Vinha del Mar eu vi uma coisa extraordinária, Gilmar. Em Vinha del Mar, no Chile, tem uma árvore que ali começou a Vinha del Mar. Ela era a árvore símbolo da cidade tradicional. Resolveram construir um prédio nesse local. Os caras passaram o maior trabalho para conseguir liberar. Quando liberaram, liberaram da seguinte forma. De qualquer ponto do Vinha del Mar, que tu olhaste, tu enxerga a árvore. Eles construíram o prédio e lá no... acho que é no vigésimo andar, mais ou menos, tem um buraco no meio do prédio gigante, que tem literalmente um morro de terra e a árvore está lá em cima no prédio, dentro do prédio. É uma coisa lindíssima, ficou tipo um quadro e ela está exatamente no mesmo ponto do descer até o solo onde era o lugar original dela. Um quadro, um cartão postal. Eles não permitiram que ela saísse nem do local onde ela estava, que ficasse no mesmo lugar. Interessante. o prédio em torno. Isso que é respeito pela história. Exatamente. Para tudo se dar jeito quando se quer manter. Pessoal, estamos chegando ao final e eu queria, para nós encerrar, Adriano, dá o teu canal aí onde o pessoal encontra o teu trabalho, onde ele pode assistir, acompanhar, enfim, o teu trabalho, a tua produção, no canal do YouTube, enfim, na tua página. Fornece para a nossa audiência, por favor. Primeiro, eu quero então antes de dar o endereço e dizer assim, que foi um prazer, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui junto com Gilmar e Teová. O Gilmar é um ícone da nossa história musical do Rio Grande do Sul dentro do jornalismo musical. Um dos críticos mais respeitados do Rio Grande do Sul. Uma pessoa pela qual eu tenho maior carinho e admiração. Uma honra muito grande estar junto contigo aqui. Uma alegria muito grande e uma honra estar junto com o Gabrielzinho também. meu querido amigo desde sempre, desde sempre. Agradecer a todo o pessoal aí do Tendência, que nos recepcionou aqui com todo o carinho nessa festa do peixe. E para os amigos que estão em casa quiserem conhecer um pouco do meu trabalho através do canal no YouTube. O meu canal é Adriano Lima Gaúcho. O canal no YouTube já deve ter lá uns 30 e poucos vídeos. Estou começando ainda. E alguma coisa se queiram te contato, meu telefone é 99233-9615. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Gabriel, nos fala rapidinho então do teu livro. Pode mostrar aí, por favor. E também onde encontrar e o que você está fazendo e promovendo. Este aqui é a minha publicação mais recente, Flanar dos Passos. Foi publicado pela editora Martins Livreiro, uma editora tradicional do Rio Grande do Sul, que tem 55 anos de história como editora e 69 anos como livraria ambulante. Então, quem quiser me encontrar por aí, pode me encontrar lá no arroba Gabriel Fernandes Poeta no Instagram. Lá tem bastante conteúdo de poesia sobre os livros, alguma declamação de poema. O livro pode ser adquirido pelo site da editora www.martinslivreiroeditora.com ou só joga lá no Google Flanar dos Passos Martins Livreiro que vai aparecer. E, se alguém quiser matar a saudade, pode entrar lá no site do Tendência que vai encontrar muitos dos programas que eu produzi aqui nesta casa no Prosa e Verso. Por dois anos nós produzimos. Tem bastante conteúdo bem legal lá. E a minha felicidade ter batido esse papo contigo e com o meu amigo Adriano. Muito obrigado. Então tá, pessoal. Obrigado pela audiência. e nós retornamos no próximo sábado com mais um Sonora Viagem. Fique ligado. Valeu. Grande abraço a todos.